O Museu Exploratório de Ciências Unicamp, em parceria com outros órgãos da Universidade, promoveu a 13ª Semana de Museus com tema voltado para uma sociedade sustentável. O evento não se restringiu somente à Universidade, tendo a coordenação nacional do Instituto Brasileiro de Museus. Dentro da Unicamp, o objetivo da semana foi, além de desenvolver atividades especiais, estimular a visitação e incentivar a aproximação entre sociedade e museu. Na Unicamp, a gente fez um esforço de associar todos os espaços museológicos da Unicamp nesta semana em torno desse tema de uma sociedade sustentável e é uma oportunidade única de mostrar para a comunidade, tanto de Direito da Unicamp como de Campinas, os espaços de museu que a gente tem aqui no campus. No primeiro dia do evento, crianças de escolas públicas da região tiveram a oportunidade de aprender um pouco mais sobre ciência de uma maneira divertida. Para o professor Sandro Tonso, a ideia é mudar o conceito de museu na cabeça das pessoas. Museus, principalmente museus universitários, trazem um conhecimento da universidade, mas a sociedade tem diversos outros conceitos, diversos outros conhecimentos. Então, os museus podem ser um espaço de diálogo entre os diversos saberes. Muito interessante, porque não é uma sala de aula, é uma exposição, uma coisa às vezes divertida. Então, esse espaço é bastante educador. Agora, como aproximar o museu da sociedade, talvez seja o grande nó que todos os museus vivem. Eu acho que na cabeça de muita gente, o museu ainda fala assim, não, esse carro é um museu. O que a gente quer dizer? Que está velho, mas não é essa a ideia de museu. Então, talvez a forma seja mudar o conceito de museu na cabeça das pessoas. Um espaço interativo, interessante, agora tem quatro ônibus aí fora, seguramente uma centena de crianças vão voltar para suas casas com outra concepção de museu. Talvez seja essa a solução. O museu exploratório, que completou dez anos recentemente, é motivo de orgulho para a universidade. Para os próximos anos, a intenção é alcançar mais e mais a comunidade em geral. Nesses dez anos, o museu, dentro do seu conceito inicial, que era de ser um museu diferenciado, que pudesse, inclusive, levar fora das suas instalações físicas as atividades de divulgação de ser tecnologia para as pessoas, cumpriu um papel bastante, cumpriu o seu papel. A gente tem dezenas de milhares de visitantes das escolas, que é o nosso principal público, mas eu vejo também que agora o nosso próximo desafio, após essa consolidação com muito sucesso das suas atividades, é estender o que o museu pode oferecer e conseguir chegar ao público mais amplo, que não é só o público escolar. Aí eu acho que a gente vai estar realmente cumprindo a nossa missão, 100%, que é de divulgar e fazer com que as pessoas tenham um pensamento crítico e possam se posicionar com as suas próprias reflexões a respeito do que tem acontecido no cenário mundial em termos de ciência, tecnologia, cultura e etc. Tchau, tchau.